Olá, meus amigos, o vlog Observatório Católico Salve Maria Imaculada. Todos os anos eu faço um comentário a respeito dos festejos juninos contemporâneos. Os festejos juninos atuais não são iguais aos de antigamente. Muitas pessoas vão me perguntar o seguinte, Poxa, Maurício, são os doces que hoje são industrializados, que não possuem o mesmo sabor dos doces caseiros que você tinha antigamente, como a paçoca, a cocada, doces feitos de milho, etc. Os doces que antes eram feitos pelas pessoas, aquele trabalho caseiro, artesanal e tudo mais. Não, o que eu vejo, na verdade, é algo que vai além. É claro que eu, como um grande apreciador de quitutes, diria também, hoje você tem muitas porcarias aí que não tem gosto de nada. Mas este não é o principal motivo da decadência dos festejos juninos aqui no Brasil. Antigamente, os festejos juninos comemoravam realmente o calendário católico. Até 50, 70 anos atrás, o Brasil tinha ainda uma raiz católica no meio do cotidiano das pessoas. Ou seja, ainda tinha um cotidiano católico. O real significado da existência dos festejos juninos, que são genuinamente católicos, é para comemoração e para homenagem aos santos. Por exemplo, Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Enfim, servem para a homenagem destes santos. Atualmente, as festas juninas passaram também a ser julinas, agostinas e tudo mais. Mas não possuem mais a comemoração dos santos. Não possuem mais a tradição católica nelas. E bem como a lembrança de que o Brasil realmente é um país católico. Isso daí foi sendo apagado, foi sendo jogado no lixo. Conseguiram retirar o principal protagonista dos festejos juninos, que é a tradição católica. Através de um calendário católico, que foi inserido no Brasil, através das primeiras missões e catequização e tudo mais. E bem como foi retirada as homenagens feitas no mês de junho aos santos. Deixaram apenas a festa, que hoje também se perdeu bastante a característica. E por que fizeram isso? Para não ofender a questão do dito Estado laico. Para jogar a tradição católica para debaixo do tapete. Para que também os santos caiam no esquecimento da população. Para que as pessoas não saibam mais a existência, por exemplo, de Santo Antônio, São Pedro, São João, São Paulo. Não saibam mais a existência dos santos. Porque as novas gerações, por exemplo, que hoje infelizmente estão cada vez mais secularizadas. Não sabem mais nada a respeito da tradição católica. Estão deixando isso daí de lado. E também deixando o catolicismo propriamente dito de lado. O catolicismo vai caindo no esquecimento das pessoas. E as pessoas vão vivendo em suas vidas banais, seculares e materialistas. E bem como relativistas, liberais. Tudo aquilo que nós sempre falamos por aqui. É isso que eles querem fazer com as pessoas. Que as pessoas saiam de vez do pensamento católico. Que o pensamento católico, a tradição católica, não volte mais no cotidiano do povo. E para isso, é claro, que eles vão retirar todas as comemorações católicas do calendário. Ficando em apenas alguns locais. Mas nas grandes cidades você não vê mais isso. A maioria dos locais você vê apenas festa junina. Música que não tem nada a ver com festa junina. Um monte de coisas que não tem nada a ver com festa junina. E vai se perdendo tudo. Vai se perdendo as brincadeiras das festas juninas. Vai se perdendo a homenagem que é feita aos santos. Vai se perdendo a tradição do convívio das pessoas. Quem se lembra aí de um bom arraiar? Um último bom arraiar. Muito difícil você ver. Principalmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é só festa junina. Nessas aí, ou em escolinhas particulares. Ou em condomínios. Ou em alguns clubes aqui. Mas nenhuma remete à memória dos santos. Nas grandes cidades, principalmente. Quem se lembra de uma boa quadrilha? Aquela mesmo com as músicas. Que remetiam a boa quadrilha mesmo. Que hoje são ofensivas, inclusive. Dentro do vocabulário politicamente correto. No nordeste do país. Em pequenas cidades. No interior de São Paulo. Minas Gerais. Paraná. No sul do Brasil. Ainda você tem alguns resquícios. Dos festejos juninos. Que homenageiam os santos. Mas eu vejo que vai passando o tempo. E as pessoas vão deixando de lado toda a tradição. Por quê? Porque a tradição vai morrendo. As pessoas não vão continuando ela. Porque não se tem mais doutrina no meio da população. Não se tem mais a prioridade de guardar dias santos. Hoje o povo não se importa nem com a sexta-feira da paixão. Não se importa mais com nada. Tanto que eu gravei até um vídeo falando dessa sexta-feira santa. Que foi uma das que mais as pessoas, posso dizer, desrespeitaram. Todos os anos eles desrespeitam a sexta-feira santa. Mas este ano, meu Deus do céu. Tudo quanto é tipo de coisa. É só você prestar atenção ao seu redor. Que você vai ver gente com o som no último. Com músicas horríveis. Podemos chamar de música. Funk não é música. Tudo aquelas porcarias. Gente não se guardando nesse dia. Se nem na sexta-feira santa as pessoas guardam. Quem dirá os demais dias do calendário católico? Por exemplo, a festa de reis. A festa de reis mesmo está sendo esquecida. Inclusive tem até um episódio dentro do seriado do Chaves. Que lembra a festa de reis. A festa de reis que é tradicional também no México. Que é um país católico. Está sendo perdido essas festas. E as festas juninas também. Simplesmente deixaram de ter um sinônimo. Eu posso dizer assim litúrgico. Para ter um sinônimo materialista. Um sinônimo de confraternização secular. Dentro, claro, do estado moderno laico-liberal. Estão cada vez menos atrativas e mais chatas. Na minha opinião. Agora, sobre as questões musicais. Também eu posso citar um exemplo muito que vem na minha cabeça. Que são das festas de boiadeiro. As festas que se tem no interior. As festas de boiadeiro. De peão de boiadeiro. Antes você ouvia nessas festas. Músicas raiz. Dos cancioneiros. E tudo mais. Você tinha essa tradição. Do caboclo do interior. No nordeste também. Nas vaquejadas. Você tinha essa tradição. E tudo mais. Agora você tem todo tipo de música. Funk, balada eletrônica. Rock, pop. Tudo quanto é tipo de coisa comercial. E que venda. Venda ingresso. Seja atração. Cabe como atração. De uma festa de boiadeiro. De uma vaquejada. De uma festa junina. Ou seja. Retirando a música também. Você retira também a tradição. Dessa festa. Por exemplo. As letras. Das músicas raiz. Elas remetiam a família. Ao santo temor de Deus. Do caboclo. Que ia lá. Cuidava da roça. Da sua propriedade. Foi sendo retirado isso. E hoje vai sendo colocado. Tudo quanto é tipo de porcaria. Que se fala de bunda. Que se fala de não sei do que. As pessoas vão caindo na degeneração. É isso que eles querem. Que as pessoas caiam na degeneração. E nas festas juninas. Que era inclusive para ter aquele forrozinho. Típico do Nordeste. Aquele forró pé de serra. Do interior do Brasil. Homenageando São João. Homenageando São Pedro. São Antônio. São Paulo. Enfim. Os santos que comemoramos em junho. Aliás. A sanfona. Que surgiu na Península Ibérica. A que nós lembrarmos. Sanfona surgiu no século XI. Na Península Ibérica. Surgiu também naquela região da Galiza. Próximo a Santiago de Compostela. A sanfona. Os primeiros retratos que você tem da sanfona. Naquela região das Espanhas. Naquela região das Espanhas. Então. Agora. Você só tem nas festas. Posso dizer que viraram festas e balada. Festas de tudo quanto é tipo de coisa. Menos festas tradicionais. Você tem rock. Você tem funk. Você tem putz, putz, putz. Menos. As músicas tradicionais. Por quê? Porque querem retirar isso daí do cotidiano das pessoas. E aí. A festa vai se perdendo de vez. Vai deixando de ser. Tradicional. Vai passando a ser uma festa comercial. É. E por fim. Acaba sendo. Apenas uma festa. Onde as pessoas se encontram lá. Por uma. Mera convivência. Mas as músicas não se tem mais. Não se tem também quase as quadrilhas. As quadrilhas tradicionais. Eu falo. Não essas porcarias que estão inventando atualmente. Que não são quadrilhas. É. A homenagem aos santos. Não se tem. Mais nessas festas. É. E tirando as festas feitas por muitas paróquias. As famosas quermesses. Inclusive no interior do Brasil. Hoje as festas juninas. É. Não podem mais falar dos santos. Pois. Se falarem. Vão ofender pessoas que não são católicas. Ainda essa. Não se pode mais falar de São João. Santo Antônio. São Pedro. São Paulo. Porque senão você vai ofender as pessoas que não são católicas. As pessoas que não conhecem nada. Elas não podem ficar conhecendo. Olha. Você vai ofender as pessoas. A gente não pode falar. Porque senão ninguém vai na festa. Senão a gente vai machucar as pessoas. Se a gente falar os nomes dos santos e tudo mais. Ou pensando comercialmente. Olha. As pessoas não vão comprar ingressos. Se nós falarmos que é festa de São João. Não. Então. A festa. Ela vai se tornando apenas um atrativo secular. Ela deixa de ter o seu sinônimo litúrgico. Acaba virando festinha de confraternização de condomínio daqui de São Paulo. Por exemplo. Ou de qualquer outra grande cidade. Aquela festinha para reunir a molecada que solta pipa com o ventilador. É isso daí que virou a festinha junina. É. É isso que virou o festejo junino contemporâneo. Tá bom pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não faz parte aqui dessa família. Por favor se inscreva. Faça parte do Observatório Católico. Siga-me no Twitter. Arroba Ribeiro Católico. No Instagram. Arroba Observatório Católico. Também estamos no Glória TV. Procure lá no glória.tv. Observatório Católico. Tá bom pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.